Música Meu nome é Marty Stauffer, o tatu de nove cintas é exótico e desajeitado. Gerar ninhadas de quatro filhotes geneticamente idênticos é uma de suas muitas características incomuns. Seu nome em inglês é Amadillo e é derivado do espanhol armadura. Com sua couraça escamosa, pele grossa e andar desajeitado, ele parece um remanescente da era dos dinossauros. Ao contrário destes, o tatu vem resistindo na terra há 55 milhões de anos. Forte, desbravador e adaptável, esse animal vem sobrevivendo aos avanços da civilização. Vamos conhecer mais de perto o surpreendente tatu. O habitat do tatu se estende das colinas rochosas do Texas às pradarias da Flórida. O tatu americano de nove placas é o mais difundido das 20 espécies que existem espalhadas pelas Américas do Sul e Central. É a única espécie encontrada nos Estados Unidos. Essa criatura estranha desafia todas as definições. Até mesmo o famoso naturalista John James Audubon teve dificuldade em descrever tão estranha bola. Por volta de 1840, disse que o tatu se parece com um leitão na casca de uma tartaruga. Os antigos aztecas também o achavam parecido com uma tartaruga. Eles o chamavam de ayatochti, que significa lebre tartaruga. Na verdade, o tatu é um mamífero que passa a maior parte de sua vida provando os alimentos com sua língua pegajosa. O tatu se locomove numa velocidade fantástica de meio quilômetro por hora, procurando obstinadamente pequenos invertebrados como formigas, minhocas, vesouros, aranhas, caramujos e cupins. Ele chega a consumir 14 mil formigas em uma única refeição. Há uma média de 70 formigas por lambida. Para mim, essa criatura desajeitada e míope parece o Mr. Magoo do mundo dos animais, se arrastando pelo chão, exposto a todo tipo de perigo. Depois do acasalamento, cada um segue o seu caminho. Apesar do peso de sua couraça, ele consegue nadar, enchendo o estômago e os intestinos de ar. E se isso for muito complicado, ele pode prender o fôlego por até 6 minutos, o que lhe permite andar no fundo da água. O tatu compartilha o seu habitat com muitos animais, entre eles o gambá manchado. Não se lia o seu dinheiro. Não se lia. E�gado, o fará é para o seu promptly. O gambá manchado se beneficia das tocas abandonadas pelo tatu fazendo delas o seu lar. Neste caso, o gambá gostaria de nunca ter visto o tatu. O tatu se concentra na procura de insetos. Outro animal que adota as tocas dos tatus é a tartaruga. Há também uma espécie de coruja que vive debaixo da terra e é totalmente dependente de animais como o tatu para conseguir um abrigo adequado. A couraça do tatu tem sido comparada às rugas dos cowboys. Suas duras placas são cobertas por uma pele grossa. Anéis de escama envolvem a cauda. Oito ou nove placas flexíveis unem a parte mediana e a parte posterior da couraça. Por estranho que pareça, o tatu é aparentado com o bicho preguiça e com o tamanduá. A estrutura das vértebras, as articulações e as garras são muito semelhantes. Eles não têm caminos e nem incisivos, apenas molares, escondidos na parte de trás de sua boca comprida. Os adultos têm o tamanho médio de um gato doméstico, cerca de 60 centímetros de comprimento e de 3,5 a 5 quilos de peso. A cabeça é coberta por escamas, somente a parte inferior não é protegida. Uma grande área de seu habitat é povoada por cascavéis. Algumas se tornam agressivas quando qualquer coisa se aproxima a menos de 6 metros. Uma grande área de seu habitat com o bicho preguiça e com o bicho preguiça e com o bicho preguiça e com o bicho preguiça. Veja de novo como as terríveis presas da cascavel não causam qualquer perigo à couraça do tamanduá. Por milhões de anos, o tatu tem se mantido praticamente imutável. É um mamífero antigo com uma notável compulsão por viagens. As espécies se desenvolveram isoladas quando a América do Sul ainda era uma ilha. Há 3 milhões de anos, o ístimo do Panamá emergiu ligando as Américas. Animais semelhantes ao tatu emigraram para o norte através desse braço de terra. Criaturas de 3 metros e meio e de couraças pesadas viviam numa região que hoje compreende parte da Flórida e do Arizona. Assim como outros gigantes pré-históricos, elas se extinguiram no fim da última era glacial. Há 150 anos, o tatu retornou. Uma versão em miniatura cruzou o Rio Grande e se espalhou pelo leste do Mississipi. Em 1922, um casal de tatu escapou de um pequeno zoológico na Flórida e começou a povoar o sul. Nesse mesmo período, os desbravadores do oeste conseguiram, não se sabe como, cruzar o Rio Mississipi para se juntar com os fugitivos do leste. Hoje, esses pequenos e duros imigrantes povoam quase todos os estados do Kansas até a Carolina do Norte do Sul. Especialistas acreditam que essa recente invasão dos tatus representa a mais rápida migração na história dos mamíferos. Em nenhum lugar, suas façanhas são mais admiradas do que em seu estado de origem. Esse estranho tanque blindado é marca registrada do Texas. O tatu é um mascote não oficial do Dallas Cowboys. Em toda parte, se encontram sinais dessa verdadeira febre do tatu. Até mesmo os fabricantes de souvenirs se impressionam com sua popularidade. Corridas de tatu são organizadas, despertando rivalidades entre os tatus e seus jockeys. Algumas pessoas são capazes de jurar que essas excitantes corridas são tão emocionantes como as corridas de cavalos. Porque as eles estão movendo muito, o armadilha curve vai te mostrar a vocês como a holda. Armadilhas são muito, muito, muito... Não colocam muita planta no seu chão. Isso parece que a gente tem um tipo de chão. Então, na linha número 1, nós temos o Jumper Boi. Na linha número 2, nós temos o Jumper Boi. A linha número 2, nós temos o Jumper Boi. A recompensa para esses corredores blindados é uma merecida soneca numa banheira cheia de terra. Mas o tatu é mais do que uma diversão. Ele é a esperança de milhões de pessoas que sofrem de uma doença desfigurante, a rancemíase. Há mais de 20 anos, a doutora Eleonore Storrs descobriu que os tatus podem ser infectados com a lepra. Após anos de busca por um animal que contraísse a doença, encontrou-se o tatu. Foi uma descoberta importante, pois não é possível cultivar a bactéria em laboratório. Por causa de sua baixa temperatura corporal, ele é um hospedeiro perfeito. Embora a rancemíase seja a menos contagiosa das doenças humanas, ela afeta cerca de 12 a 15 milhões de pessoas no mundo inteiro, com milhares de casos só nos Estados Unidos. Um único animal infectado é capaz de produzir uma quantidade de lepromim suficiente para atender toda a demanda mundial. Essa substância é usada para detectar a maneira pela qual a doença irá se desenvolver nos pacientes. Sabendo isso, os médicos conseguem prescrever um tratamento adequado. Uma vez que a fêmea produz quatro filhotes geneticamente idênticos a partir de um único óvulo, pesquisadores têm a oportunidade de estudar as relações entre a lepra e a genética. A esperança da doutora Eleonore e de outros cientistas é de que a cura da rancemíase esteja bem próxima, graças ao tatu. É primavera na Flórida e a fêmea do tatu está à procura de um lugar para fazer a sua toca. Embora ela possa ter até 15 buracos espalhados pela floresta, essa toca é especial, pois irá abrigar a sua próxima ninhada. Com suas garras longas e resistentes, ela começa a cavar obstinadamente. Até que termine, terá cavado um túnel que pode chegar a seis metros de comprimento, interligando várias câmaras de uma toca a um metro e meio abaixo do solo. O tatu pode não ser tão rápido quanto o homem, mas é um escavador de primeira classe. Uma vez estressada, a fêmea pode atrasar o parto para até dois anos e meio. Seu tempo normal de gestação é de oito a nove meses. Os filhotes nascem totalmente desenvolvidos com olhos abertos e constituem quatro cópias idênticas cobertas de uma couraça cor-de-rosa que irá endurecer com o tempo. O tatu pode não ser tão rápido. Deixando seus filhotes na segurança da toca, a fêmea começa a buscar comida. Levará dois anos até que esses recém-nascidos se tornem tatus totalmente adultos. Levará dois anos até que esses recém-nascidos se tornem tatuados. A mamãe tatu aparece se arrastando. Embora os tatus sejam acusados de predadores dos ninhos de codorna, é mais provável que eles atropelem os ovos por acidente. Suas bocas e dentes são precariamente adaptados para comer ovos. Estudos científicos encontraram traços de ovos de pássaro no estômago de somente cinco, entre 281 tatus estudados. De um modo geral, o tatu pode ser considerado mais um amigo do que um inimigo das codornas. Ele come certas espécies de formiga conhecidas por atacarem os filhotes das codornas. Com dois meses de idade, os jovens quadrúpedes se mostram ávidos por procurar comida junto com a mãe. Se esse filhote sobreviver ao seu primeiro ano de vida, ele poderá atingir a idade de dez anos ou mais. Os tatus conseguem sentir o cheiro de um inseto até a 15 centímetros de profundidade no solo. O bebê está aprendendo depressa e pega um besouro notívago enterrado no chão úmido perto da toca. Assim como os porcos, os tatus adoram chafurdar na água. Movidos pelo instinto e pela fome, os pequenos buscam comida com a mesma dedicação que seus pais. Em um único ano, um tatu é capaz de comer 90 quilos de insetos, muitos deles parasitas de jardins. No final do verão, os filhotes estão independentes. Até lá, eles continuam se recolhendo para a segurança da toca onde nasceram. Milhões de anos de evolução não foram capazes de preparar o tatu para o século XX e seus veículos motorizados. Até mesmo a travessia de uma calma estrada do interior pode ser perigosa. No final do outono, os filhotes saem para cuidar de suas vidas. Mesmo que possam escapar por entre as rodas dos carros ou caminhões, eles instintivamente pulam para cima quando o veículo passa. Às vezes, o filhote tem sorte e se salva. Este marsupial, o único da América do Norte, costuma se fingir de doente quando ameaçado por um predador, mas não consegue aguentar um filhote de tatu curioso. O filhote andarilho começa a seguir as margens de um lago. O movimento chama a atenção de um jacaré. O jovem tatu se concentra numa farta refeição sob a superfície da água, não prestando atenção no jacaré que se aproxima. Se a ignorância é uma bênção, o tatu deve se encontrar constantemente num estado de graça. O que é isso? 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 A única barreira para futuras migrações dos tatus é o clima. Eles não suportam o frio e não conseguem hibernar. Assim, continuarão a se arrastar ao longo dos riachos, autoestradas e florestas dos estados do sul. No mundo onde muitas espécies estão desaparecendo, o tatu é uma das poucas histórias de sucesso. Sua difusão pelo México até a maior parte dos estados do sul em menos de 150 anos representa a mais rápida expansão de habitar de todos os mamíferos. Graças ao seu espírito desbravador e a seus talentos reprodutivos, parece que nunca ficaremos sem o surpreendente tatu. Meu nome é Matt Staufen. Até o próximo episódio de A América Selvagem. 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 Obrigado.